Música Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal E hoje eu tô com uma série nova aqui galera Que eu vou chamar de Treta News CF É uma série que eu vou trazer novidades aí do Crossfire Tretas... Coisas diferentes, certo? Pra vocês aí E eu já queria que você avaliasse se você gosta Ou se você não gosta Após o vídeo, claro E também deixasse nos comentários o que vocês querem ver aqui Um vídeo que você achou foda Uma notícia e tal Deixa tudo nos comentários aí O que vocês querem que apareça aqui no próximo Treta News Que eu pretendo trazer com bastante frequência Essa série, se a galera gostar, claro A primeira notícia de hoje galera É o vídeo do G2 Patrão Falando sobre a atualização E falando bem da Z8 Que gostou da notícia do anti-cheater Como é um negócio totalmente inédito Eu resolvi trazer pra vocês aí Pra quem não viu Lembrando que os vídeos que eu mostrar aqui Vão tá aí na descrição Vem um trechinho aí do vídeo Parabéns Z8 Quando eu tô aqui pra malhar o malho mesmo Parabéns pela troca desse strap Mano Essa porra aí Não tem como mais usar Enfim Já que vai vir Um anti-cheater bom Pra gente poder jogar Se divertir de boa Caralho cara Parabéns até que fim Até que fim Esse foi o vídeo do G2 E a segunda notícia de hoje É sobre uma live sinistra Que passou aí no YouTube Após um dia depois da atualização Um dia depois da atualização O cara fez uma live Totalmente de hack Cara Uma live de hack Jogando Rank de PD Matando tudo E mostrando mesmo Que o hack já tá funcionando Confere aí A imagem O cara tá fazendo live E ainda tá zoando com a galera Que tá na sala Tá usando um hack na cara de pau Já pra mostrar que O sistema já foi burlado Então Tá complicado galera É parece que o novo sistema Já foi burlado Após um dia de atualização Então Não foi eficiente Esse sistema Pelo menos A Z8 vai ter que Constantemente Continuar atualizando Isso aí E a terceira e última notícia De hoje galera É sobre o Crossfire Que foi lançado Na semana passada aí Que eu já até trouxe um vídeo Falando sobre ele Mas eu vou deixar aqui Umas cenas passando Pra vocês É Do novo CF Elite Aí beleza Tem Várias coisas diferentes Eu acho que vai chegar Muita novidade aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de avaliar Se você gostou Se você não gostou Se você não gostou Pode dar o deslike Mas se você gostou Deixa o seu like Porque Dependendo da quantidade De like e deslike Eu vou continuar fazendo Essa série Se eu ver que a galera Não gostou Eu vou parar por aqui Mas se você gostou Deixa nos comentários O que você quer ver aqui Quem é um amigo seu Ou você Um vídeo diferente Tudo relacionado a CF Tretas Notícias E novidades Relacionadas ao CF Beleza? É nóis Tamo junto Valeu Fui Fui